E este dinheiro não é apenas para saneamento básico, pavimentação, mobilidade urbana. Moradias populares também vão receber mais investimentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Confira as informações na reportagem de Ricardo Carandina. O BAH fica perto de Juiz de Fora, na chamada Zona da Mata de Minas Gerais. A Prefeitura do município fez uma parceria com as indústrias de móveis da região e entregou 40 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, mobiliados com geladeira, fogão, dormitórios de casal e solteiro e estofados de sala. A experiência da cidade, de 100 mil habitantes, foi uma das boas práticas mostradas no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. Com apenas 5 mil reais, nós mobiliamos toda uma unidade, inclusive com geladeira e fogão, e a gente espera que isso possa se tornar uma política de governo, e quem sabe as próximas unidades podem também esterem financiados os móveis. Vai ser muito importante para as famílias, mas muito importante também para o nosso país, porque a indústria moveleira é uma cadeia produtiva muito importante, geradora de emprego, geradora de renda para o nosso país. O programa Minha Casa Minha Vida incentiva a construção de moradias populares e amplia o crédito para a compra da casa própria. O programa torna possível para a população de baixa renda morar em condições adequadas e também estimula a indústria da construção civil. O Minha Casa Minha Vida entregou um milhão de unidades até o ano passado. Outros dois milhões já foram contratados. O investimento até agora foi de 156 milhões de reais e a meta é contratar mais um milhão e quatrocentas mil unidades até 2014. Na apresentação do programa aos novos prefeitos e prefeitas, O ministro das cidades explicou por que a parceria com os municípios é importante para o sucesso do programa. O papel dos municípios é exatamente esse. É agir como indutor, como articulador, como parceiro de implantação desse programa.